Passei hoje em Alcumaça Onde um velho coradinho Passa o resto dos seus dias Entre um copo no Cumaça O fadinho seja velhinho Falou-me em fados e orgia Entre um copo no Cumaça O fadinho seja velhinho Falou-me em fados e orgia Recordou-me com saudade Onde houve a tia Elisa A pega do mal do nado A vacaria do frade O joaquim de Basalisa Quem chamou Rizé Corado A vacaria do frade O joaquim de Basalisa Que chamou Rizé Corado Descobre-no tristemente O joaquim de Basalisa 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 Depois, enquanto enxugava Uma lágrima a correr Pela ruga da desgraça Uma simente marcava A hora do recolher No asilo No asilo em Albaça Uma simente marcava A hora do recolher No asilo em Albaça